Ei, Leninha! Lá foi eu! Lá foi eu! Zé que não me incomoda! Hoje é o dia das minhoquinhas! Tudo bem, Leninha? Sim! Você é linda! Obrigada! Linda! 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 Você já veio no Vovô Raul? Não, primeira vez. Primeira vez? Sim. Caramba! Quantos anos? Quatro. Você tem quatro anos também? Você mora onde? Em São Paulo. Em São Paulo. Você está dançando? Você é bailarina ou não? Não! Você fica assim? Você fica assim? Eu sou. Seu pai está aí? Está. Tua mãe também? Sim. E como é que ele chama? Como é que chama teu pai? Xiii! Está mal, hein, compadre? Como é que chama teu pai? Esqueci. Eu não acredito. Esqueci. O nome dos dois? Não acredito. O nome dele não é expedito? Não é? Já sei. Tonhão. Não! Tua mãe chama Carolina? Não! Uma perna grossa, outra fina? Não! Deixa eu ver. Vou acertar, eu vou acertar. Tua pai chama Rodolfo? Não! Tua pai chama Hermínio? Não! Silvio! Não! Ratinho! Não! Não é Ratinho? Não! Oh, caramba! Não sei como é o nome dele. Vai lá perguntar pra ele. Vai lá, pergunta pra ele como é o nome dele e dela. Vai. Vai lá, vai lá. Os dois, vai. Esqueci. Qual que é? Não esqueci. Ah, já tá. Agora tá. Agora você sabe. Monique Rodrigo. Hein? Monique Rodrigo. Bandido? Não! Monique Rodrigo! Ah, Monique Rodrigo! É dupla sertaneja ou não? Não! Eles nem sabem cantar. Não sabem cantar. Não sabe. Você sabe cantar, né? Eu sei. Você veio aqui fazer o quê? Cantar. Ah, então tá bom. E você veio cantar o quê? Água de bebê. Quê? Água de bebê. Água de bebê? Ué, mas tem que beber água, não tem? É música, água de bebê. Olha pra aquele maestro e fala, música maestro. Música maestro. Eu quis amar, mas tive medo. Água de bebê, água de bebê, água de bebê, amara. Água de bebê, água de bebê, água de bebê, amara. Água de bebê, água de bebê, amara. Água de bebê, água de bebê, amara. Música maestro. Música maestro. Música maestro. Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Água de bebê, água de bebê, mamara Água de bebê, água de bebê, mamara Água de bebê, água de bebê, mamara 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 Aplausos